Olá gente, estamos aqui João com Dona Elza Messias Ramos, você que nos ouve aí através da 94.5 Rádio Jaraguá, Gospel FM, a sua rádio 100% Jesus, também você que nos acompanha pela TV Jacobina, nosso canal TV Jacobina no Youtube, vai lá, aproveita, se inscreve no canal e dá um legalzinho aí para a gente saber que você está nos acompanhando, que você está curtindo todas as nossas programações. Bem João, estamos aqui hoje com Dona Elza Messias Ramos, ela que nos procurou para falar a respeito de uma situação que está a deixando muito triste, inclusive Dona Elza, ao nos procurar, estava muito chorosa, estava muito nervosa, com a situação que já lhe vem ocorrendo. Ela que está com o seu gênero, o Edson Pereira Gomes, internado já há oito dias no hospital municipal Antônio Teixeira Sobrinho. E agora Dona Elza, ela vai nos contar um pouco sobre o que está acontecendo, Dona Elza, com o seu gênero, quais as condições dele. Olá Sr. Davi, olá João Batista, a Rádio Araguaia, agradeço muito pelo espaço, pela delicadeza, pela boa vontade que me receberam. Eu vim aqui, o que me trouxe até aqui é o problema do meu gênero, porque ele se encontra internado no hospital Teixeira Sobrinho, de Jacobina. Dentro do dia 28, o problema dele está muito grave, ele não está bem. Procurei o médico hoje, que se encrotou lá, eu dormi lá no hospital, para poder ver o médico, que passa cinco horas, seis horas. Cheguei quinta-feira, que ele foi internado na quarta, eu cheguei na quinta, procurei para ele no posto de enfermagem, porque não transferi o menino para Salvador. Eles disseram que aí tinha que ver o médico. Quando ele foi, na sexta-feira, tornei para me comparecer no hospital, tornei para procurar no posto de enfermagem, as enfermeiras, qual era o médico dele. Só encontrei com o doutor Jorge, o doutor Jorge falou que não podia passar adiante, tinha que ver o médico dele. O problema dele estava muito avançado, e deu problema no fígado, fígado, estava fazendo exame, estava fazendo análise. Aí eu falei, por que que não transferia o menino para Salvador, que o menino não está bem, está todo inchado. E qual que é o problema dele, Dona Elas? O problema dele, encrotei o médico hoje, se compareceu no hospital, o Teixeira subiu, eu dormi lá para ver o médico, a enfermeira pediu. Aí ele se compareceu hoje, pelas seis horas da manhã, doutor Vados, procurei, doutor Vados, qual é o problema desse paciente, desse cliente? Porque ele está sofrendo muito, ele disse que desde o dia um tonto começou a piorar, começou a sentir falta de ar, começou a sentir agonia, e está com acesso de vonto. E a barriga dele está inchada, que está para o tempo de estourar, está igual um pau. Ele respondeu para mim, o problema dele é a apatia alcoólica, e a vesícula muito inflamada. É a hepatite alcoólica. É a hepatite alcoólica. Certo. E a vesícula muito inflamada, então, o problema dele é muito grave. Eu procurei, por que o senhor não transfere ele para Salvador? Ele disse, falta de regulação, que tem um aí, que já tem um mês que está esperando, não achou regulação, não achou vaga em Salvador. E o problema dele é a bebida alcoólica. O hospital em Salvador não aceita e nem recebe problema de doença de bebida alcoólica. Eu fui e disse assim, e ele vai ficar nessa situação aqui? Ele falou para mim, e se não posso fazer nada, tem que dar o medicamento aqui, ele está medicado aqui. Eu disse para ele, ele está piorando. Então, nesse caso, só para a gente entender, ele foi diagnosticado com hepatite alcoólica e, segundo informações, ele não pode ser transferido. Então, a senhora vai fazer, aproveitar esse espaço, fazer seu apelo às autoridades competentes, tá? Para que eles possam tomar conhecimento da sua situação. Então, a única pessoa que eu posso chegar até o momento foi até aqui e pedir ajuda à doutora Cátia da Saúde. Primeiramente, o prefeito, que é Tiago Dias, ele foi cliente dele, voltou para ele como agente também. E peço a Tiago Dias e a doutora Cátia da Saúde, que desde antes de ontem que eu ligo para ela. E peço a ela que ela tenha compaixão, ela tenha amor no coração pelo filho, que nem eu tenho a ele, que é meu gênero, está no lugar de gênero. Mas eu gosto dele, e ele é um ser humano, ele tem 30 anos de idade, é um jovem, a vida toda pela frente. Então, precisa da ajuda deles, depende da ajuda deles. Eu peço ajuda a eles, e peço que eles cheguem até o hospital para ver a situação, para ver o que eles podem fazer para me ajudar, para socorrer, para ver se salva a vida do rapaz. Entendeu? Então, eu peço a presença de Tiago Dias e de doutora Cátia, para eles se comparecerem, para ver o que é que pode fazer. Porque não é justo, uma pessoa está numa situação daquela em cima de uma cama morrendo e pedindo ajuda, e a pessoa de junto sem poder fazer nada. Então, é isso aí, gente. Vocês viram, ouviram aí, dona Elza, Messias Ramos, ela que está fazendo esse apelo aí, né? Narrou um pouco da sua história, com relação ao que o seu gênero tem vivido ali dentro do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, né? E não consegue a regulação. Então, chamamos a atenção das autoridades competentes, do senhor prefeito Tiago Dias, da senhora secretária, dona Cátia da Saúde, para se atentarem para essa situação e tentarem ajudar a esse rapaz. Dona Elza, muito obrigado. Vimos nós, da Rádio Araguás, agradecemos pela confiança que a senhora teve nos procurar. Muito obrigado, boa sorte. E oração a todos, pastor, para botar o linho dele na corrente de oração. Porque eu queria ter uma filha com 11 anos de idade, e a filha já está com 3 dias que luta para vir ao hospital, e eu não deixo. Porque cada momento que a gente entra no hospital, que ele bate o olho na gente, as lágrimas descem. Se ele viu a filha, vai ser...